De volta com 6 horas notícias, a diretora coloca a hora aí, 6 horas e 24 minutos, a gente segue com 6 horas. Com certeza, a gente vai ter mais notícias agora ao vivo sobre a cheia no Amazonas, viu Juliano, que afeta não só a capital, mas também vários municípios do interior. Vem comigo para mostrar a May Chapeyama aqui ao vivo, mostrar as informações sobre a enchente, May. Pois é, exatamente, foi decretada a situação de emergência aqui em Manaus devido à subida do Rio Negro. Essa cheia que está acontecendo aqui na nossa cidade. Essa publicação foi feita através do Diário Oficial do município nesta quarta-feira. O nível da água já subiu 29,17 metros. Segundo informações, agora a Prefeitura vai iniciar os trabalhos de ações dos danos causados pela enchente dos Rio Negro e Amazonas pelo prazo de 180 dias. Foi decretado depois em que o rio geralmente alcança os 29 metros. Já está em 29,17 e, segundo o CPRM, pode chegar até 29,33. Segundo o prefeito de Manaus, será feita ações como vacinações e a construção de pontes nesses locais onde está sendo afetado pela cheia. Ao todo, 15 bairros estão sendo afetados, entre eles o Mauazinho, o bairro do Tarumã, o bairro do São Jorge, Educandos, entre outros bairros. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Meia, Chapeama. Eu estive lá no Bariri esses dias e realmente a situação anda bem complicada, viu, Juliano? É verdade. Cada vez mais o rio subindo aí, as famílias fazendo as famosas marombas. E olha, o IBAMA aqui no Amazonas, ele continua sem superintendente desde o mês de abril, quando a Polícia Federal acabou deflagrando a Operação Arquimedes para apurar crimes de desmatamento e o comércio ilegal de madeiras. O Ministério Público Federal pede aí o avanço na escolha do novo gestor do órgão aqui no Estado. As irregularidades ambientais foram reveladas pela Polícia Federal em abril, através da Operação Arquimedes, quando 26 pessoas foram presas e 109 mandados de busca e apreensão cumpridos para desarticular uma quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeiras da Amazônia. Mais de 70 empresas são investigadas por causarem graves danos ambientais à floresta. Em maio, o Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública contra uma delas, a Amata S.A., que teve mais de 47 milhões de reais bloqueados. A empresa, por meio de seus advogados de São Paulo, de grandes escritórios, procurou o Ministério Federal e a Polícia Federal buscando prestar esclarecimentos e, mais do que isso, resolver a demanda colocada em juízo, satisfazendo as pretensões que foram formuladas e, eventualmente, essas questões de defesa serem apreciadas. O órgão que deveria fiscalizar e combater esses crimes ambientais é o IBAMA. Mas, desde 2017, a fiscalização passou a ser responsabilidade do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Mas, durante a Operação Arquimedes, foi descoberto que servidores dos dois órgãos estavam envolvidos no esquema, inclusive o ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso. Após a prisão do ex-superintendente José Barroso, O Ministério Público Federal abriu um procedimento administrativo para acompanhar a escolha de um novo superintendente para o IBAMA no Amazonas. Enquanto essa escolha não é feita, um gestor interino deve responder pelo órgão. Foi feita, então, a designação de um superintendente interino, a partir de recomendação do Ministério Federal do Amazonas, que resolveu paliativamente a questão, porém, torna-se necessária a designação de um gestor efetivo que vai dar prosseguimento de forma institucional às demandas que são necessárias ao IBAMA no Amazonas. A extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia está sendo investigada há anos. A Operação Arquimedes pôs a necessidade de reestruturação e modernização dos órgãos ambientais. Por isso, o Ministério Público Federal montou uma força-tarefa para que a operação continue. Agora eu vou para o interior do estado, porque lá em Fonte Boa, funcionários simplesmente fecharam as portas das duas únicas unidades básicas de saúde do município. Eles reivindicam o pagamento dos salários, que segundo eles, não estão sendo pagos há pelo menos três meses. Funcionários das duas únicas unidades básicas de saúde de Fonte Boa fecharam as portas em protesto. Segundo eles, os salários estão atrasados há três meses. Eu trabalho com quatro comunidades, estou com 23 anos de trabalho, e sempre a gente tem dificuldade em receber o nosso salário por parte das administrações. Hoje, nós estamos aqui mais uma vez, porque estão falando que o nosso pagamento vai ter tipo rodígio. Vamos pagar nós um mês, outro mês o serviço prestado, que não tem nada a ver nós com o serviço prestado, porque o que a gente sabe é que o Ministério manda o dinheiro dos agentes comunitários de saúde que são cadastrados no Ministério da Saúde. E a Prefeitura tem o seu serviço prestado, que ela tem o direito de pagar eles, mas não mexer no nosso dinheiro, que o nosso dinheiro é exclusivamente para o nosso trabalho. Na frente da unidade de saúde, eles gritavam pedindo o pagamento dos salários. Nós fazemos o nosso trabalho, mas com os nossos recursos. Por isso que nós estamos aqui hoje reivindicando o nosso direito, para que nós possamos continuar o nosso trabalho e fazer com que todos possam ter qualidade de saúde no município de Fonte Boa. A Prefeitura informou que os funcionários efetivos estão com pagamento em dia, mas contratados e prestadores de serviço ainda não receberam os pagamentos por causa do atraso do repasse do governo federal. Mas o procedimento para o repasse já está sendo feito. Tomara que dê certo aí, né, Ju? Eu espero que sim. Todo mundo merece receber seus salários em dias, né? Verdade. Bora mudar de assunto? Bora. Porque hoje é sexta-feira e eu já estou super feliz, porque muita gente já mandou foto com a gente, nossos telespectadores. E eu quero mais foto, viu? Você que acordou agora, bora lá que dá tempo. Você que ainda vai para a escola, você que vai para o seu trabalho, vamos tirar mais fotos, Ju? Vamos lá. Olha, quem não mandou foto, dá tempo. A gente vai tirar mais uma foto com você, porque é essa foto de fundo que você vai fazer com a gente, que você vai mandar agora, olha só, para o número que está aqui, é o 993276649. Vamos tirar mais uma? Bora. Eu quero fazer uma posta diferente, assim. É? Assim, vamos lá, vamos lá. Vai, Ricardinho. De frente agora, de frente. Pronto, manda essa foto agora, viu só? E olha, além do já acordei, a gente tem promoção também aqui na telinha da TV em Tempo, porque está chegando aí o dia dos namorados, né? Ai, adoro o dia dos namorados, né? Coisa boa, dia dos namorados. E olha, tem promoção aí para dois casais que vão ser sorteados, além dos casais ficarem belíssimos aí com o dia de beleza, tem jantar romântico também, né? Tem jantar, olha só que legal, né? Um jantar especial aí. Lema de Moselle. Olha que chique o buffet que vai atender aí os nossos casais, hein, Juliano? E com a presença aí do Vanderlei Andrade, né? Adoro o Vanderlei Andrade, vai ser uma noite agradável. Gente, ele é muito divertido. E olha, além do jantar, tem coisa boa também para cuidar da beleza, né? Não, peraí, que no jantar, meu querido, tem open bar, entendeu? Todo buffet é incluso, tem som ao vivo, né? Vai ser show esse jantar, meu filho. Rapaz, olha, vai ser muito bom. Esse vai ser o jantar da vida desses namorados que vão ganhar essa promoção aí. Com certeza vai ser inesquecível. Vai ser muito legal. Olha, não dá para a gente ir lá não, cobrir, comer um pouquinho, fazer aquela boquinha livre. Seria legal, né? Só que a gente não pode participar. É verdade. E antes do jantar, os casais ainda vão passar por um dia de beleza, né? Vão se preparar para esse dia, para essa noite, né? Não é só mulher que se arruma não, viu, Juliano? O homem também tem que se cuidar, tem que se arrumar, viu? E tem a arte aí da promoção, que é da barbearia, da The Timberman. Olha só, vai ter corte, vai ter a barba e uma limpeza de pele, que é para você encontrar ali com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua noiva. E está bem bonito para essa noite especial. Pensa que a mulherada vai ficar por baixo, é? Acho que não. Bota aí, produção, que tem produção para mulher também, não é? Bota aí para a gente, vai ter cabelo, maquiagem, unha, escova, manicure, maquiagem. Gente do céu! Um dia de beleza completo, né? Um dia de beleza. Os casais vão belíssimos aí para esse jantar maravilhoso no buffet Mademoiselle, né? Que legal! Olha, gente, se você pensa que é só isso, ainda tem um sorteio especial hoje, já mudando de assunto, um show que a gente vai ter aqui. Conta para mim, Mariana. É o show do Sunset, do Ferrugem, lá na piscina do Tropical Hotel. E eu vou sortear um par de ingressos para você hoje, durante o nosso café, né? No último bloco aqui do Seis Horas Notícias, é muito fácil participar, viu, Ju? Como é que é? É só fazer um vídeo, com certeza, todo mundo conhece aí a música do Ferrugem. Já viu da atrasadinha? Atrasadinha, mas estava linda. É só gravar aí a música. Um trechinho da música, né? E aí eu vou gravar para participar. Não pode, Mariana, não pode para esse show. Não posso, né? É só você gravar aí um trechinho da música do Ferrugem, né? Olha, já dei a dica da atrasadinha, é o maior sucesso. Todo mundo gosta. E agora já faz esse refrãozinho aí, entendeu? Manda aí o vídeo para o nosso WhatsApp, que você já vai concorrer. Eu quero sortear esse ingresso para você. E hoje à noite a gente vai estar aonde? Conta aí. Lá na Arena Amadeu Teixeira, esperando por você, a partir de 7 horas da noite, no grande lançamento do programa Maninho Show. A partir de 7 horas, você pode comparecer levando 1kg de alimento não perecível, porque você pode levar muitos prêmios para casa, né? A gente vai estar lá e a gente vai dançar com todo mundo, vai tirar foto com todo mundo. É isso aí. Olha só os prêmios, Mariana. Uma moto, né? A gente tem geladeira, tem fogão, tem televisor e fora que vai ter sorteio de cestas básicas. Com certeza. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né? É só levar 1kg de alimento não perecível que você entra e a gente vai dançar, vai tirar foto, vai fazer a festa hoje à noite lá na Arena Amadeu Teixeira. 6 horas e 36 minutos. No próximo bloco tem muita programação para esse fim de semana para você. Sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho